Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é o que a gente merece Enquanto a gente tá na cama, ele liga para as piadas em rio Agora a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Diz aí, eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Diz aí, galera, eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eita! É porrozão? É Vinicic! Pode balançar! Vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Agora o seu namorado vai saber que você tem um pescoço É porrozão? É Vinicic! É Rindo da Pau! Pode balançar! Valeu, valeu! Segura aí! É show! Um abração pra toda a galera de chão, pra colher um garçom, cura! Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lutar atenção Deixei meu cachorro de nome barato E a vida de gato que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, minha filha, meu velho gervão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Troquei tudo que eu mais amava por um arrozão Saudade da faça e de modão de viola Meu padre espora, os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola